DJ Sousa Nossa, que som legal! Esse carro é seu? DJ, solta o grave! Reme-se o papo e blast, girl! Você não vai me conquistar com seu radinho de filha Eu quero um som que abala um carro de corrida Você não vai me conquistar com seu radinho de filha Eu quero um som que abala um carro de corrida Elas querem que o carro seja zero E que a nossa corneta dê um bear hole Ela gosta de velocidade Agora eu vou jogar em aboracidade Bazuca e DVD, aperta o play É muita pressão, tá ligado? Eu sei O olho cresceu quando viu o touchscreen Agora a gatinha vai dizer que tá afim Em cima da caixa na competição Ela sente o grave que faz tremer o chão Dispara os alarmes, acorda afinado Corneta titânio e aí recalcado Sempre de mini saia Ela quer dançar Ela quer mexer, quer requebrar Se liga maluco se o som é fraco Ela te esnobe e vem ficar com o papo Você não vai me conquistar com seu radinho de filha Eu quero um som que abala um carro de corrida Você não vai me conquistar com seu radinho de filha Eu quero um som que abala um carro de corrida Saveiro Malcriada Não baba não, o DVD não é portátil Sente só o drama, a tela é retrátil Tela no teto, no banco traseiro Só pra relaxar na viagem com os parceiros E aí gatinha, vamos dar um rolé Você olhou demais, eu sei que você quer Me diga o seu nome e o seu telefone O meu nome é papo e eu vou ser o seu homem Com essa pena sarada, você me alucina No rastro de som, vira bailarina No banco do carona, aro 17 Piripipiripiripiripiripiriguete Você não vai me conquistar com seu radinho de filha Eu quero um som que abala um carro de corrida Você não vai me conquistar com seu radinho de filha Eu quero um som que abala um carro de corrida Eu quero um som que abala um carro de corrida Eu quero um som que abala um carro de corrida